Vida de pescador Vida de pescador não é fácil O sol ainda está dormindo Quando começa a labuta Só quem vive da pesca Conhece bem essa luta Vida de pescador não é fácil Não é fácil não, senhor Rema, 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 do Pé da ajuda São Pedro O seu santo protetor Vida de pescador não é fácil Abandona a escola cedo Casa-se com a vizinha Mora no barraco apertado Feito lata de sardinha Vida de pescador não é fácil Chega a época do defeso É proibido pescar Para receber benefício Tem que se cadrastar Vida de pescador não é fácil Mar é enche, mar é seca O relógio marca meio-dia Se o peixe não chegar A barriga fica vazia Vida de pescador não é fácil Tem que ter braços fortes E muita paciência As rugas desenham no rosto O mapa da experiência Vida de pescador não é fácil O balanço da canoa Para ele é um alento O sustento da família O seu único pensamento Vida de pescador não é fácil Não é fácil mesmo não Depois de tanto sacrifício A mercadoria é vendida Por qualquer tostão Aqui na minha terra Pescaria não é passatempo Não tem limite de idade Pesco velhos e crianças Depende da necessidade Quem nasce em São Cristóvão Não tem para onde correr Seu destino é ser traçado Se não tiver profissão É da maré que vai viver Pesco velhos e crianças Pesco velhos e crianças